O ciclozete O ciclozete Vilgei, meu nome do SB Oh, contrasta O ciclozete 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 Já o chão O saros ativa Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca